Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Encontrar na sua mente, só não vende compromisso, vida e ser consciente DJ Josué Quando qual é o skin, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz muito mais que sua mente não esquece Quando qual é o skin, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz muito mais que sua mente não esquece Quando qual é o skin, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz muito mais que sua mente não esquece Quando qual é o skin, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz muito mais que sua mente não esquece E aí, DJ Bartu Chourem, tá detonando nas produções, hein, moleque DJ Josué Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Encontrar na sua mente, só não vende compromisso, vida e ser consciente DJ Josué DJ Josué Como qual é o skin, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz muito mais que sua mente não esquece De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz clima que sua mente Não esqueça de pôr no qual o skin De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz clima que sua mente Não esqueça de pôr no qual o skin De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz clima que sua mente E ae, Jovem Arco Chorei Tá detonando nas produções, hein, moleque DJ Josué Jovem Arco Chorei